A Hipnóticos é uma produtora independente que trabalha principalmente com os gêneros de suspense, mistério, fantasia e terror. Tudo começou em março de 2015, com a estreia do curta-metragem Namoro Virtual, no canal do Youtube da Hipnóticos Filmes. A estreia foi boa, então os produtores decidiram não só continuar, como também apostar em algo um pouco maior. Foi aí que surgiu o suspense psicológico Dissociativa, que em 2015 recebeu duas indicações de melhor filme, júri técnico e popular em um festival de Brasília, e também foi exibido em uma amostra de cinema de juiz de fora. Além disso, o curta já tem mais de 19 mil visualizações no Youtube. Com resultados tão positivos, a Hipnóticos decidiu apostar em um filme que se passa em um ambiente diferente e claustrofóbico. Foi assim que surgiu o curta-metragem O Último Andar. Um grande desafio filmar um terror em tão pouco espaço, mas tudo deu muito certo. E o filme também foi exibido na amostra de juiz de fora, e foi selecionado para a terceira edição do Festival Boca do Inferno. Nossa, que assustador. Eu não te vi aí. No ano de 2016, a Hipnóticos deu um passo além. No começo do ano, produziu um piloto pra TV. E no meio do ano, estreou o curta-metragem Maldita Lembrança, que foi a produção mais cara e também com a maior equipe que a Hipnóticos já produziu. Foi um sucesso a estreia do curta, sendo divulgado em mais de 10 sites e recebendo críticas muito positivas. Ele também foi selecionado para a terceira edição do Festival Boca do Inferno. Em seguida, os produtores se uniram para intensificar as produções, e com isso uma nova leva de projetos surgiu na Hipnóticos. O Despertar de Selma veio com uma proposta de terror mais assustadora, e já foi selecionado para um festival de cinema fantástico no Rio de Janeiro. O Guardiã das Bruxas, que é o primeiro filme temático da Hipnóticos, assim como o primeiro a usar criança no elenco. E preparamos para vocês mais duas novidades inéditas, que estão a caminho. O curta-metragem Sombras, que está em finalização. E a produção não abra jamais. Fiquem ligados na nossa página do Facebook, e inscrevam-se em nosso canal. Estamos vindo com grandes novidades para vocês que curtem o terror e suspense de qualidade. Fiquem ligados na nossa página do Brasil. Fiquem ligados na nossa página do Brasil. Fiquem ligados na nossa página do Brasil. Fiquem ligados na nossa página do Brasil.